Música A Escola do Legislativo promoveu nesta segunda um curso de atualização e redação oficial. O objetivo é contribuir com a capacitação do servidor público, tudo com as regras oficiais e legais, na comunicação para o público-alvo, que são os funcionários do Legislativo e do Executivo. Todo ato normativo, toda comunicação oficial tem que seguir a esses parâmetros, tanto como você disse, legais e normativos também. E isso, no mínimo, é o que se pode esperar de um Estado democrático de direito. Aí todos os poderes estão envolvidos, incluindo além do Executivo e do Legislativo, incluindo também o Judiciário, numa forma de comunicação que consiga atender e se comunicar com o povo, com o cidadão, com o eleitor. Formado em Letras e em Direito, o professor Leonardo Jacinto é coordenador em português jurídico da Escola da Magistratura do Estado do Rio. Leciona na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, ENAT, em Brasília, além de professor de Metodologia e Pesquisa em Direito para cursos de pós-graduação. É coordenador acadêmico de concursos e avaliações e doutor em letras pela PUC-Rio. Com a experiência que tem, ele demonstra que a linguagem não pode afastar o governante do eleitor. Se ele elege os seus representantes, os seus governantes, igualmente ele quer se ver representado lá. E aí, se esse governante se afasta de uma comunicação que ele vai compreender ou se sentir parte do dia a dia do país, ele já está excluído democraticamente. E outra questão é observar que a linguagem como um todo, seja do executivo, legislativo ou judiciário, a linguagem como um todo vai depender do conhecimento de língua portuguesa, nossa língua pátria, e daí todas as outras questões que vão envolver o domínio maior dessa língua. O curso tem como conteúdo temas como a padronização e o formato ofício, clareza e precisão da comunicação e atos normativos, A eficácia e eficiência da comunicação oficial. Para quem trabalha no legislativo e no executivo, é necessário ter conhecimento dos pronomes de tratamento a serem empregados, assim como os fechos para as comunicações e a efetividade da comunicação. Determinadas padronizações devem seguir um princípio de simplificação. Antigamente, por exemplo, havia 15 fechos para as comunicações oficiais. Nenhuma pessoa, a não ser que andasse com uma secretária de tiracolo, nenhuma pessoa conseguia produzir uma comunicação porque não sabia, dependendo a quem se dirigisse a comunicação, qual fecho empregar. E isso se simplificou. A gente tem hoje simplesmente duas formas para fechar as comunicações oficiais. Normalmente, os problemas se iniciam, em qualquer natureza, em qualquer âmbito, se iniciam por conta de falhas de comunicação. Uma falha mínima pode acabar derivando problemas enormes. Uma falha mínima pode acabar derivando problemas.